Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do Instituto Capitalismo Consciente Brasil no YouTube. Eu sou a Juliana, estou Red de Associações de Tecnologia aqui do Instituto, é um prazer enorme estar aqui para falar com vocês em mais um episódio do Capitalismo Consciente na Prática. Eu vou conversar hoje com uma mulher super poderosa, a Gisele Abrão. Ela é fundadora da Global Vision Access, empresa de consultoria e estratégia de comunicação e marketing. A Gisele tem em seu repertório sólidas experiências nos mercados norte-americano, canadense, brasileiro e sul-americano. O seu trabalho já foi reconhecido pela indústria em prêmios como os 50 mais pessoas poderosas no turismo pela Conrotas em 2016. Olha a responsa dessa entrevista de hoje, ela acredita que a essência em inovar é ilustrada pela habilidade de encontrar soluções para o problema ou o desafio que for. Em 2020, em pleno auge da pandemia, a Gisele criou a plataforma e o prêmio Impactos Positivos, com o objetivo de dar visibilidade às iniciativas que impactam positivamente tanto o Brasil quanto o mundo. O prêmio Impactos Positivos carinhosamente é a chamada de Oscar do bem e em 2022 já conta com parcerias super bacanas como, por exemplo, a N Impactos, a PNUD, o SEBRAE Nacional, aqui o Capitalismo Consciente também, entre outras. Gisele, vou te puxar aqui na tela agora, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui, ó, tô até arrepiada. Delícia estar aqui com você, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade aqui de dividir com vocês um pouquinho mais do que a gente faz. Eu tô super carinhosa, super curiosa aqui e já queria te perguntar aqui, em que momento da sua jornada você se identificou com o Capitalismo Consciente? Ô Ju, é muito interessante isso, porque desde que quando eu comecei a empreender, né, eu saí aqui, eu fiquei um tempão aqui trabalhando nos Estados Unidos e daí decidi voltar pro Brasil e abrir a GVA e eu sempre quis fazer diferente, eu sempre falava com as pessoas que eu chamava, os colaboradores que entravam comigo, eu falava assim, esquece tudo que você já viu lá fora, esquece todas aquelas tradições, aquelas burocracias, vamos fazer novo, vamos fazer diferente, vamos fazer de um jeito gostoso, de um jeito que impacta, que traz aquele tesão no nosso dia a dia, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, então eu sou muito prática nisso, né, eu acho que a vida tem que ser uma delícia. Então, se muitas horas do meu dia tá trabalhando, como eu estou trabalhando, como eu consigo trazer muita gostosura, muita coisa boa pra essas horas? E aí é, e eu falava e as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, mas você é maluca, não existe isso, não dá pra fazer assim, eu falava sempre conversa, sempre vamos fazer de um jeito que é muito além do nosso dia a dia, olhando ao nosso entorno, ao nosso redor, vamos ver o que a gente pode trazer a mais pro cliente, vamos ver o que a gente pode fazer a mais pras nós mesmas, vamos... E as pessoas falavam assim, gente, não é possível, eu falei, vamos errar, eu falava, sempre falo lá na GVA, vamos errar muito, vamos errar muito, porque a gente já sabe como faz o Sérgio, então vamos errar pra poder melhorar, evoluir, né, eu acredito muito em evolução. E sempre falava, e eu falava, gente, e todo mundo, né, que vem com experiências de fora, fica travado quando chega e vem trabalhar comigo, porque fala, não, não é possível, ou ela é louca, ou não vai durar nada, ou ela fala da boca pra fora, daí eles entendem quando entram lá que não, que é verdade, né, que eu delego muito, porque eu acredito na pessoa que tá lá, que tem essa flexibilidade, porque eu não sou mãe deles, né, eu sou colega deles, eu sou profissional junto com eles, então a gente tem que fazer em conjunto, em sinergia. E aí, quando eu escutei falar do capitalismo consciente, e eu sempre fui também esse outro lado, eu acho que dinheiro pra mim sempre é uma consequência, ele nunca foi meu foco. Talvez, e assim, não consigo te falar porquê, né, dessa visão, mas talvez porque eu tive o privilégio de meus pais construírem muitas coisas e prover muitas oportunidades pra gente, então, pra mim foi meio que um fluxo, né, eu usava dessas oportunidades pra criar mais, eu aproveitava das oportunidades que eles me deram pra criar mais, pra crescer mais, pra conquistar mais, pra evoluir mais. Então, o dinheiro nunca foi meu foco, foi sempre uma consequência de tudo que eu fiz, e eu via o foco principal como isso, como fazer algo que me traga uma satisfação interna, né, não material, mas interna. E quando eu conheci o capitalismo consciente, eu falei, gente, olha que eu sou boa de nome, hein, Ju? Ju, você vê, minha empresa tem nome bom, o Prêmio Impacto Positivo tem nome bom, todos os projetos que eu lanço tem nome fantástico, eu sou boa de nome, eu nunca consegui colocar nome ao tipo de empreendedorismo que eu gostava, que eu gostava de fazer, que eu acredito, e quando eu conheci o capitalismo consciente, eu falei, gente, vocês são geniais! Achei! É isso, eu achei! É o que eu acredito no capitalismo, eu acho que a gente tem que, eu acredito que o capitalismo, né, gira a economia, mas de uma maneira consciente, e é assim, e daí eu falei, agora acabou, agora já tá definido, já entendi o perfil, já entendi como até, e eu comecei antes mesmo, né, da gente estar como parte do capitalismo na associação, eu comecei a trazer esses conceitos pra dentro de casa, eu falei assim, vocês não estão entendendo como eu falo, então vamos fazer o seguinte, dá uma lida aqui, e até essa hora eu vou contar pra você aquele livro, né, do Raj, que é Empresas que Curam, eu li, e é emocionante, exatamente, muito gostoso, eu falo que é o melhor livro pra dormir, que você vai dormir com a alma boa, né, você vai dormir com a alma tranquilizada, que tem muita gente linda fazendo coisa maravilhosa pelo mundo, e eu... É um detox. É um detox, é, 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 pra você ver que realmente é possível, que realmente um olhar maior e melhor à cura, né, traz essas possibilidades, e eu, é interessante porque eu conto pras crianças, né, então eu pegava os cases, eu aprendi os cases lá no livro, eu discutava, e daí eu colocava pras crianças, a gente discutia no café da manhã, no almoço e na janta, pra começar a plantar essa sementinha, que é importantíssima, e eu acho, e eu acho que é fundamental, as pessoas, a gente quando se acostuma ao básico, né, o beabá que tá na nossa frente, a gente meio que fica cego, que nem quem tem iPhone, quem tem iPhone não consegue usar o... o outro, eu nem sei quem chama o outro, o Android, tá vendo? A gente fica numa cegueira... Eu tenho dificuldade, meu iPhone, eu tenho dificuldade com Android, onde que eu aperto aqui? Não, exatamente, a gente fica um pouco que limitado, mas eu acho que é isso, e é uma ilustração boa, né, de quando a gente tem um padrão sendo usado, que é colocado como verdade e como possibilidade absoluta, demora um pouco pras pessoas digerirem as possibilidades que tem ao nosso redor, e só basta fazer, né, só basta dar o primeiro passo. Eu te falo que uma das melhores coisas que a gente fez esse ano foi, né, a gente teve o privilégio, pelo capitalismo consciente, de não só... uma coisa que eu fiz foi, normalmente, quando a gente entra com a sociedade, os líderes, eles vão lá e fazem o processo, o programa de embaixador, a formação, e eu decidi fazer com o meu time inteirinho, dos estagiários até a dona, até eu, e a gente vem junto, então, assim, uma coisa que foi... e foi incrível, porque, primeiro que deu uma estimulada, deu aquele choquezinho de realidade positiva para o time, entendendo que não é a louca da Gisele, que fica falando isso, sonhando com o meu planeta colorido, que sim, é possível, e aos poucos a gente vai fazendo, ninguém está falando para fazer isso de uma vez, eu acho que a gente pode tentar, né, a gente trabalha no nosso interno, lá na própria organização, dando chances e oportunidades para as pessoas se, como se fala, evoluírem, se realizarem, né, se conectarem, eu vejo muito disso, às vezes eu contrato uma pessoa por uma coisa, mas ela tem um potencial maravilhoso para outra, e eu vou ajudando e guiando para ela ir conquistar aquele tesão que está dentro dela, que ela ainda não sabia, né, o espaço dela, a gente fala lá, eu falo para quando o pessoal quer contratar alguém, vamos pegar uma estagiária, eu falo assim, como vocês vão contratar? Daí faz aquela lista horrorosa, burocrática, que todo mundo faz, perfil do professor, eu falo, não, não, lista tudo que a gente não tem, lista tudo que a gente é ruim, ai, de organização, ou você não tem o inglês, tudo que a gente não tem bom, vai procurando outro que ela vem completar a gente, então traz aquela dinâmica muito legal internamente, daí a gente vai criando processos para trabalhar com fornecedores, então assim, somos uma empresa pequena, Ju, mas uma empresa que quer fazer a diferença, eu acho que todos lá foram, né, eu consegui plantar essa sementinha em todos os colaboradores, todas as pessoas que fazem parte dessa jornada da GVA, e agora a gente está multiplicando, então a gente presta muita atenção nos fornecedores que a gente trabalha, o que aqueles fornecedores também estão fazendo no retorno, eu já admiti cliente, eu nunca admiti um funcionário, mas cliente eu já admiti, porque eu falo, se o cliente, eu acho que o respeito sempre é mútuo, né, independente de quem somos, é o primeiro pilar, né? E as pessoas falam, mas Gisele, a gente precisa, não, a gente não precisa, a gente precisa de sanidade e muita tranquilidade para fazer nosso trabalho com excelência, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, né? E a troca com o cliente é importantíssima, o cliente tem que confiar como a gente confia nele, o cliente tem que delegar como a gente faz o trabalho, eu parto do princípio assim, a partir do momento que uma empresa me contratou, um cliente contratou a GVA, é porque ele sabe que eu posso agregar ao que ele precisa, então eu tenho que fazer o trabalho que eu sei fazer, e essa troca, esse respeito, essa confiança, ela tem que ter, porque se não empaca o processo, eu não consigo entregar o que eu quero entregar, não é o que eu devo entregar, é o que eu quero entregar, eu quero entregar muito, então tem isso também, daí o time fala, mas como? Eu falo, fica tranquilo, vem mais, é esse ciclo que tem que estar sempre positivo, porque ele positivo, ele continua evoluindo, se a gente empaca alguma coisa negativa, não produtiva, a gente empaca, a gente não consegue evoluir, então é isso, no final das contas, o capitalismo consciente, vocês como instituição e vocês como movimento, veio para ilustrar tudo o que eu falava e não conseguia ter um título bonitinho e preciso para falar, entendeu? Agora vocês facilitaram a minha vida, vamos dizer assim. Colocaram na caixinha. Me encontrei aqui na sua tribo, né, deu match, me encontrei aqui na sua tribo, mas, Magi, você, eu fiquei aqui na sua fala bem, prestando bastante atenção, você traz bastante coisa dos seus pais, né, o seu foco não está no lucro, os seus pais mostraram algumas coisas, né, de propósito para você, de princípio, né, a gente traz no ancestral, né, então é um privilégio quando a gente vem já com essa cultura dos nossos pais, essa cultura a gente traz para a nossa família, para os nossos filhos e com todo esse amor que você aprendeu tudo isso, você leva para a tua equipe, né, então eu vejo um diferencial, assim, uma luz bem grande aqui, um diferencial na tua condução. Se eu puder ousar aqui e falar em qual o pilar do capitalismo consciente a GVA está, você acredita que está com mais adequada, qual, eu falaria aqui a cultura e o propósito, sem dúvida, e a liderança, porque temos na GVA uma super líder, né, que leva esse conceito, esse conhecimento e coloca todo mundo no mesmo momento, né, todos, todos do time da GVA fizeram a formação de estagiário a você CEO, né, então esse é um diferencial muito grande e eu tenho certeza que vai ser, servir, assim, de muita inspiração para os nossos seguidores aqui, né, que todo mundo pode, né. Com certeza, basta acreditar e basta entender onde quer ir, né, você me fala, até me emocionou aqui, Ju, uma coisa que você fala dos meus pais e é verdade, assim, eu tenho um privilégio enorme de ser filha da Marius e do Cadu, que são pessoas e, assim, eu acho que uma das dos maiores aprendizados que eles me deram, não só, né, meu pai sempre falou, tudo que você tem é seu nome, então, respeite ele muito e cuide muito bem dele, porque é isso que a gente leva, né, o que a gente consegue deixar, assim, o nosso legado. E meus pais, Ju, o que eu vejo, assim, de mais lindo que me agrega muito diariamente, que eu uso e aplico todos os dias, é entender as diferenças e como as diferenças, elas se agregam, eles são completamente diferentes, você fala fisicamente, emocionalmente, mas com valores muito únicos e unidos, né. Então, é isso, independente de como somos e do que acreditamos, do que queremos ou de como agimos, nossas personalidades, nossa fisionomia, nossas crenças, se a gente se junta, a gente se agrega e é isso. Então, eu tenho muito respeito pelas diferenças, muito, eu adoro, por sinal, eu prefiro que seja muito diferente que eu, porque daí eu sinto que eu tô enriquecendo a cada segundo, né. E verdade, né, sente verdade na entrega, né, sente comprometimento, né. Sim, essas diferenças e quando a pessoa pensa diferente, fala diferente, tem um background diferente, ela me alimenta, né, todo mundo lá no GM, e todo mundo que eu tento trazer pra minha jornada, é isso, eles são fonte de vitamina, eles são o que me faz crescer também, evoluir como pessoa, né. E eu tomo muita vantagem disso, eu aproveito cada diferença pra agregar, pra me fazer entender algo que eu ainda não sei, que eu ainda não aprendi, que eu ainda não entendi, e uso disso. E daí outra coisa que você mencionou da liderança, eu gosto, eu gosto muito, é difícil ser líder, não é fácil, né, todo mundo fala, ah, é um dom, não, eu posso até ter um dom, mas isso não faz isso mais fácil ou menos complicado, mas teve uma vez, e eu tive o privilégio, assim, muito, né, eu sei o que eu, eu falo, tá, eu tenho sorte, mas que muita gente desse planeta, eu não sei o que acontece, mas tudo acontece muito certo comigo. E você tem muita luz, é por isso, o universo devolve pra você. Devolve, né, ainda bem, vamos lá, universo, continua aí. É isso, pode mandar que eu tô gostando. Pode mandar que eu tô gostando. Teve muita gente linda, muita gente boa, na verdade, todo mundo que passou pela GVA, por essa, esse crescimento da empresa, né, a gente teve, eu acredito em momentos, então, por mais que eu gostaria muito que todos eles ainda estivessem comigo, eu acabo até provocando pra eles voarem alto, porque eu acredito que a gente tem que voar muito alto, então eu acabo sendo minha própria, meu próprio conflito, né, eu estimulo as pessoas a irem buscar mais fora, às vezes, porque depende da pessoa, do momento da pessoa, é isso que ela vai. Mas teve uma vez que uma colaboradora nossa, linda de tudo, ela virou pra mim na hora que tava se despedindo, ela quis dar outro passo e seguir com a jornada dela, e ela virou pra mim e falou assim, Gi, eu entrei aqui na GVA, menina, tô saindo mulher. E aquilo, Ju, me mexeu de um tanto, e aquilo me deu um shot de motivação, mas porque assim, é o que eu falei, não é fácil ser um líder, é difícil treinar um time, é difícil motivar, é difícil fazer com que as pessoas entendam as possibilidades delas, o quanto elas podem ser, ter aquela garra, aquele tesão dentro delas, eu gosto de trazer isso, mas quando você escuta isso, você fala, ah, vale a pena, vale a pena. Valeu, muito a pena, né? Quando alguém vira pra você e fala, eu entrei menina, saí mulher, eu falo, gente, ó, que seja um mulherasso que conquiste esse mundo aí, missão cumprida. Vai voar grande águia, né? É, aqui, às vezes, conversando com todas as empresas, e até aqui internamente, né, a gente, às vezes, fala, ser líder é uma posição muito solitária, né, e a gente tá sempre preocupado aqui com o bem-estar da equipe, né, enfim, seja a saúde mental, enfim, todos os aspectos, né, e muitas das vezes o liderado não faz o mesmo com o líder, né, então, quando a troca não está equilibrada, né, esse equilíbrio entre líder e liderado, aqui, eu sempre falo, todos nós somos líderes, independente da nossa posição hierárquica dentro da empresa, a gente é líder da nossa própria vida, né? Exatamente. Então, assim, se as nossas atitudes, se os nossos, né, atos, atitudes, enfim, nosso dia-a-dia, poxa vida, se a gente não jogar o lixo no lugar certo, a nossa casa vai ficar suja, e a nossa casa, o nosso planeta, né, então, é muito disso, né, da gente compartilhar com o nosso time o dia-a-dia. Eu vou até estender um pouquinho aqui, se você me permite, que conforme eu estava falando, eu também lembrei de um episódio de contratação, né, em uma das empresas que eu trabalhei, que, por coincidência, também foi com a Daniela Garcia, que é nossa CEO hoje aqui. Linda, Dani, é. Maravilhosa, sou apaixonada nela, conheço a Dani tem 20 anos, né, e o meu primeiro trabalho junto com a Dani há 20 anos atrás foi essa situação, né, eu estava num momento pessoal da minha vida, onde eu tinha acabado de me separar, dois filhos pequenos e tudo mais, e eu queria mudar de área, queria trabalhar com internet, que era o que estava vindo, coisas, né, que era o momento e tal, e resolvi, enfim, coloquei lá meu currículo, fui selecionada, e a única coisa que eu sabia fazer de internet era mexer no Orkut e falar no MSM, era a única coisa que eu sabia. E aí eu fui para a entrevista com a Dani, ela de um lado e eu do outro, e ela falou, não, senta aqui do meu lado, né, ela não me deixou sentar frente a frente, ela puxou a cadeira e ela veio e sentou ao meu lado, ela sentou do meu lado, né, eu falei, nossa, a moça sentou aqui do meu lado, né, que estranho isso, né, há 20 anos atrás, hein, aí ela falou, bom, me fala um pouco de você, né, e tal, e eu comecei a falar da minha experiência profissional, onde eu já tinha atuado com comunicação, marketing e tal, ela falou, não foi essa a pergunta, eu quero saber de você, eu perguntei de você, não do seu trabalho. E aí eu desabei, mas eu chorava num tempo, e eu perdi a oportunidade da minha vida. Imagina, ganhou. E aí eu falei, tá acontecendo isso e isso, eu, quer saber, eu não entendo nada de internet, e eu tô aqui porque eu tô buscando uma oportunidade, e ela falou, beleza, você pode começar na segunda-feira. Pois é. Estou com ela até hoje. É isso aí, Jô. Eu odeio algumas outras empresas, né, a vida, né, levou cada uma pra um lado, mas cá estou com ela novamente, porque ela, pra mim, é um super exemplo, e eu me guio muito por ela, e procuro fazer o mesmo com o time aqui, né, também tem o time que eu lidero aqui internamente. É isso, tem que ser multiplicado, Jô, é isso mesmo, eu não sei, não sei, ninguém no meu time, eu não sei o que que eles são formados, qual é a profissão deles, não, eu não sei mesmo, porque pra mim não implanta o currículo. É aquela energia que eu vejo na reunião, no café que a gente toma, a pessoa, os valores, é isso que mostra a entrega que vai ser, a troca que a gente vai ter, porque eu acho importantíssimo a gente ter uma troca, não tem ninguém lá na GVA que eu não troco conhecimentos, experiências todos os dias, então, isso é muito legal. Tem outra coisa que você falou nessa parte de, um exemplo muito legal que você mostrou disso, né, somos nós, somos inteiros, né, não somos, não tem a Gisele profissional, a Gisele em casa, a Gisele, tem a Gisele, né, e essa Gisele, ela busca um equilíbrio em casa, no trabalho, e o que ela age, ela tem que agir como Gisele em casa, no trabalho. Teve um dia, uma vez, acho que foi em 2018, 2019, eu ganhei um prêmio, foi 2018, 2019? Foi agora, 2018, 2019, lá no Engramado, era um prêmio sustentabilidade, eles plantaram uma árvore, pra mim, eles me escolheram como profissional do ano, por causa do meu olhar sustentável, e me premiaram plantando uma árvore com o meu nome, com uma placa, uma araucária, linda, e chamaram eu, minha família, meus filhos eram pequenininhos, tinha o Thomas devia ter 4, 5 anos, e a Gigi, 3, 4 anos, né, que eles são bem juntinhos, assim. E eu cheguei lá, eu falei assim, quando me falaram dessa homenagem, dessa plantação, e eles mostraram, né, era pelo meu foco de fazer a diferença no nosso turismo, no nosso planeta, com um olhar bem sustentável, não sustentável verde, sustentável, sustentável, né? E quando a gente tava subindo, a gente passou 3, 4 dias em Gramado, assim, aproveitando, era época de Natal, os Papai Noel, Natal Luz, e Parades, e tudo, imagina, as crianças estavam alucinadas, né? E a gente parou, era na hora da homenagem, e a gente parou o carro, foi subindo até onde eu ia fazer o plantio da árvore, eu segurando a mão do meu filho, que naquele momento, 5 anos, a Gigi com o Craze atrás, e eu só pensando assim, por que esse prêmio pra mim? Tem tanta gente boa aí, por que que eu que vou ganhar esse prêmio? Não tem nada a ver. Essa é muito boa. Pô, mas eu tava mesmo com a chamada, eu falei, por que comigo, gente? Muita gente, enfim, daí meu filho vira, enquanto eu tô pensando isso, meu filho, o Thomas vira pra mim e fala assim, mamãe, o que que você prefere? São Paulo ou Gramado? Eu falei, eita, nós, 4 dias aqui já converteu a criança pro, né? Por causa do Papai Noel e tal, eu falei assim, ah, Thomas, eu acho que São Paulo, por quê? Pra morar, daí eu ainda perguntei, eu falei, você tá falando pra morar ou pra passear? Não, daí ele falou assim, eu falei, ah, São Paulo, ele falou assim, você tá errada. Eu falei, ué, você tá falando pra morar ou pra passear? Ele, pra morar. Eu falei, então, ti, pra morar, eu acho que é São Paulo mesmo, oportunidade, isso aqui, ele falou assim, eu falei, eu acho que você tá vendido pelos Papai Noel e todos os passeios que a gente fez. Ele falou assim, não, mamãe, Gramado é melhor pra morar. Você viu que em 4 dias que a gente tá aqui, a gente não viu um lixo no chão? Olha, que incrível. Daí eu falei, sim, Thomas, você tá certíssimo, amor. A qualidade aqui, eu falei, você tá certíssimo, amor, a mamãe que não tinha tido esse olhar. Você tá certíssimo, a qualidade aqui é, sim, um lugar melhor pra se morar e pra ter a família. E daí, na hora que ele falou isso, eu falei, pronto, estou pronta pra receber meu prêmio. Eu mereço o meu prêmio. Eu mereço o meu prêmio. Olha quem trabalha que eu fiz com o meu prêmio. Meu prêmio de 4, 5 anos tá me dando essa lição. Lógico que eu mereço. Que demais. Vamos lá pegar o prêmio e plantamos a árvore. Que coisa linda, que história linda, inspiradora. Olha só, que todo mundo tá assistindo a gente, né, possa incentivar os seus filhos, né? Não, vamos jogar lixo. Exato. E olha que olhar, né? Essa também tem que a gente planta. Minha filha também não compra nenhum produto. Essa geração, né, mais nova, né, uns milênios, enfim, agora aqui, os mais novos, eles já não compram os produtos se a embalagem não é correta, se, enfim, a origem. A minha filha lê todo o rótulo antes de comprar o produto. E ela também me dá umas aulas, ela fala, não, esse não, esse aqui você não compra mais, tá? Exatamente, tá certíssimo. Tá certíssimo. A gente tem que procurar o bem mesmo a todo momento. Com certeza. Gi, sabe o que eu queria te pedir? Pra falar um pouquinho do prêmio Impactos Positivos, que nasceu na pandemia, né? A gente tem um... Teve um momento aqui nesses dois últimos anos, muitas empresas passando por reformulação, muitas empresas mudando o olhar, mudando o comportamento. e você criou um prêmio. Você pode contar pra gente? Posso, posso sim. Na verdade, foi assim, eu tenho um xilique, eu tenho um faniquito quando eu vejo que as pessoas estão travadas no negativo, ou no medo, ou no conflito, né, no problema. Eu tenho muito essa sede pela solução. E a gente estava no turismo, minha empresa era completamente focada na época no turismo, agora não, né? A gente foi evoluindo e agregando outras áreas, mas... E a gente teve, mais uma vez aí, o privilégio de eu ter mantido meus clientes, mantive todos os funcionários, pagando 100% do salário. E só que a gente era um, né? Um com o olho na terra de cego, porque estava todo mundo desesperado, todas as empresas fechando, ninguém sabia o que ia acontecer, turismo parou de vez. E a gente começou a criar possibilidades, né? Não adianta só a gente poder fazer, sendo que quem está ao nosso lado não consegue. E eu falei, gente, vamos criar alguma coisa onde as pessoas veem que não é só política ruim, mortes, covid, que está acontecendo. Tem muita gente ainda fazendo bem. E eu preciso criar essa vitrine. Então, eu que sou a louca da plataforma, eu adoro tecnologia, Ju. Eu também. Eu preciso, gente, meu tempo é muito importante. Eu quero gastar em uma maneira muito louca. Se eu tenho tecnologia, eu consigo facilitar, né? Eu consigo fazer com que as coisas funcionem. E rapidamente. Rapidamente. Então, eu falei, vamos criar uma plataforma onde a gente tenha essa vitrine, eu consigo mostrar que essas pessoas estão fazendo a diferença, esses projetos, a gente ideia. E eu consigo fazer com que a sociedade civil, que está aí bloqueada, travada, veja que tem muita coisa boa acontecendo. Então, a gente sai desse, infelizmente, TV só mostra sensacionalismo, notícia que te pega de um jeito ruim, que te faz dobrar ao invés de crescer, né? Eu falei, a gente faz uma plataforma que faz as pessoas crescerem, que faz as pessoas se inspirarem e tal. E junto com a plataforma, e daí veio, né? Consequentemente, a plataforma foi criada, Impacto Positivo, essa vitrine, e daí a gente falou, não, não. Vamos fazer a mais. Vamos fazer uma premiação para dar esse impulso maior e oferecer mais conhecimento, oferecer mais oportunidades, para criar mais oportunidades para esses negócios, esses projetos que estão realmente impactando positivamente o nosso país. E daí veio o Capitalismo Consciente, veio o Sebrae Nacional, veio empresas, assim, muito do bem, dando apoio, puxando a gente junto e crescemos muito. Esse ano foi maravilhoso. A gente teve até o apoio da PNUD também, do N Impacto, a PNUD é Nações Unidas aqui no Brasil. Então, um foco muito lindo com o testemunho desses projetos. Eles vêm para a gente e falam, nossa, você criou tanta coisa, tanta oportunidade durante a campanha do prêmio, muita gente vai conhecendo o que eles estão fazendo, vem alguém querendo ajudar, voluntariar, mentorar, e gira o ciclo, né, Ju? Eu acho que é isso. A gente não pode só chegar e falar, a gente tem que ver como a gente pode comentar, como a gente pode agregar e conter essa sustenabilidade no negócio, né, essa evolução constante. E tá lindo, a gente já tá programando 2023. 2023, a plataforma tá lá, já, com até, tem detalhes do evento que foi agora em novembro, dia 30 de novembro. Vou deixar o site aqui no descritivo. Tá, e a gente começa a campanha para 2023 agora, depois das férias, né, em fevereiro. Trazendo novas empresas, novos inscritos, aberto para a sociedade brasileira como um todo se engajar e conhecer o que tá acontecendo. E sair um pouquinho dessa bolha, né, dos negócios de impacto, se fazer com que os negócios de impacto sejam, quem sabe, um dia todos aqui no nosso lindo país. Pois é, e a gente tá trabalhando pra isso, né? Exatamente. Olha só, eu ficaria aqui com você mais uma hora, duas horas, botei no palco, porque eu tô amando estar pertinho de você. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente, infelizmente, tem um tempinho aqui do episódio e, cara, é, quanta luz e quanto amor no seu coração. Você inspirou o meu dia também aqui, só na gravação, que não tô tendo pra noção de você. Ah, eu vou desligar com você mais leve pra tocar as próximas reuniões. Quanta energia boa você me trouxe, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns por todo o seu trabalho e pela pessoa que você é. Obrigada, lindo. É, eu sou assim porque tem muita gente boa ao meu redor. Aí, ó. A toque que a gente fez hoje, que delícia. Universo, obrigada. Muito bom. Jóia. Um beijo grande. Um beijo no coração de vocês e continuem, assim, fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, porque pode ter certeza que estão inspirando, ensinando e construindo algo muito melhor aqui no nosso país. Obrigada a vocês. Obrigada, Gi. Vamos juntas, né? Vamos juntas. Com certeza, sempre. E você que tá assistindo a gente aqui no canal, olha só, se você ainda não tá inscrito, essa é uma ótima oportunidade de você clicar aqui no botãozinho, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as nossas notificações. A gente tem as nossas categorias de associação aqui no Instituto. Venha fazer parte do nosso movimento, tem a categoria embaixador, que é uma categoria pra pessoa física, gratuita, você não paga nada e vai ter um mundaréu de conteúdos pra cada vez mais se aprimorar e conhecer e ajudar a gente a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil. O episódio de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Beijão. Um beijo e até a próxima.